O trecho pedagiado entre Cristalina, no estado de Goiás, e Delta, na divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo, possui um total de 436 quilômetros. Depois das ações iniciais no trecho, que começaram ainda este ano, a MGO, concessionária que opera o pedágio, está trabalhando na construção de nove bases para atendimento ao usuário, além das seis praças de pedágio. E também agora nós estamos construindo as praças de pedágio, são seis praças de pedágio, quatro no estado de Minas Gerais, duas em Goiás. Foi estabelecido no edital o valor de R$ 4,54 para cada 100 quilômetros. Porém, esse valor será cobrado proporcionalmente, variando de acordo com a distância entre as praças. Por exemplo, se entre a Praça 4 e a Praça 5 a distância for o equivalente a 70 quilômetros, será cobrado 70% do valor. Já se entre a Praça 5 e a Praça 6 a distância for de 120 quilômetros, será cobrado o valor base acrescido de 20%, o equivalente aos 20 quilômetros a mais. O valor ainda sofrerá reajuste com base no IPCA acumulado no período, desde o lançamento do edital. A tarifa básica para cada 100 quilômetros, isso estabelecido em maio de 2012, é de R$ 4,54. Vai haver a correção pelo IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, de maio de 2012, até o início efetivo da cobrança. De qualquer forma, o que rege é a cada 100 quilômetros. Então, as praças vão ter valor menor do que R$ 4,52 e outras vão ter um pouco maior. Esse trecho em obras fica no quilômetro 104 da BR-050, entre Uberland e Uberaba. Aqui, está sendo construída a Praça 5 do Pedágio. Serão um total de seis praças que devem iniciar a operação até março do ano que vem. A gente tem que concluir 10% do trecho a ser duplicado no estado de Goiás, que são 218 quilômetros. Portanto, a gente tem que concluir no mínimo 22 quilômetros de duplicação, que deverão estar concluídas até o final do primeiro trimestre de 2015. Enquanto os trabalhos não são concluídos, os motoristas devem ficar atentos aos desvios e reduções de pista nos trechos em obras para evitar acidentes. O motorista deve ficar atento, tem placas de redução de velocidade, panel de mensagem, sinalização noturna. Para evitar qualquer risco de acidentes, basta ter atenção e reduzir a velocidade nesses locais.